Música Estamos aqui com o mestre Roryon Grace, percussor do Jiu Jitsu nos Estados Unidos que trouxe o Jiu Jitsu pro mundo e... tudo bom mestre? Tudo ótimo, maravilhoso Parabéns pelo seminário Muito obrigado Pela primeira vez em Santa Catarina Pela primeira vez, tomara que não seja a última, porque já estou com saudade Então mestre, a gente queria saber mais mesmo é da dieta, né? Já que o Jiu Jitsu todo mundo já conhece, todo mundo sabe mais ou menos Para uma pessoa que teve uma vida inteira com hábitos alimentares, né? Comendo de tudo, carne, carne de porco Qual a dica que você dá para essa pessoa começar com a dieta hoje mudar totalmente os hábitos alimentares? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se conscientizar que às vezes a gente se sente bem, um dia se sente mal no outro se sente bem num dia, se sente mal no outro As pessoas acham que isso é o normal Esse sobe e desce, entendeu? E não é assim O certo é você estar sentindo sempre bem o tempo todo A razão pela qual o meu tio Carlos desenvolveu a dieta foi para manter a família grega com uma saúde boa o tempo todo Então sempre que você tiver uma pessoa que está assistindo a gente sentir uma aziazinha você vai dizer, puxa vida, eu estou com azia por quê? É o corpo reagindo a uma coisa que você comeu de maneira errada Se você estiver na estrada, andando de carro e uma luzinha vermelha começar a piscar no painel do teu carro você vai botar um band-aid para cobrir a luzinha vermelha e continuar andando ou vai parar no mecânico para o mecânico examinar a luzinha vermelha Ninguém bota o band-aid e continua dirigindo Então, quando você come alguma coisa e tem uma azia, tem uma dor de cabeça, tem um mal-estarzinho a pessoa às vezes toma um remédio para azia para se sentir melhor mas esquece que não está parando o problema que é a causa da azia O conceito da dieta Grace é você comer da maneira correta para estar sempre se sentindo bem Se você não faria com o seu carro botar um band-aid para cobrir a luzinha vermelha que está piscando no painel por que você faz isso com o seu corpo? Ou seja, um alcaceto, um remédio para azia é um band-aid, não faça isso Ok E você sempre fala em todas as entrevistas que a dieta, cuidar do corpo é mais importante que o próprio jiu-jitsu Por quê? Porque eu como faixa vermelha nono grau na faixa vermelha com a maior autoridade de jiu-jitsu no mundo para o pessoal do jiu-jitsu que faz jiu-jitsu hoje em dia não há por que não ficar treinando até os 90 anos da minha idade e ensinar aos seus netos não adianta você estar aí melhorando o teu jiu-jitsu ficando cada vez mais perigoso mais eficiente no jiu-jitsu e é com a saúde para o lado sem dar a importância que merece a sua saúde Portanto, a razão pela qual eu relaciono a importância da dieta à faixa vermelha é porque para muita gente a faixa vermelha é o máximo e eu estou aqui para dizer a vocês o seguinte não é o máximo o máximo é a sua saúde boa Perfeito E mestre, onde que o pessoal que quer comprar o livro pode estar encontrando? Em quais lugares? Ele é inglês e português também? Tem inglês e português e espanhol Espanhol Também Agora a gente está acabando vai laçar em italiano entendeu? Eu estou... Tradução para russa tudo isso está funcionando e o livro vai ser comprado na editora Saraiva que tem isso assim também como qualquer livraria você pode pedir o pessoal tem e você pode também encontrar o livro online entendeu? você ter no teu iPhone no teu iPad o que for mas com certeza vale a pena eu recomendo que você leia o livro vai mudar a tua vida com certeza e se me tiver a oportunidade de me seguir no Facebook Rory & Grace eu recomendo porque eu estou sempre respondendo as perguntas de todo mundo dica de dieta vídeo como é que prepara comida e quem responde as perguntas sou eu portanto estou à disposição de você para fazer o que eu puder para melhorar a saúde de todo mundo Ok muito obrigada mestre prazer tudo de bom manda um recado para o pessoal da Suta Tami meus amigos a ideia é o seguinte quem faz jiu-jitsu quem pratica as marciais eu acho parabéns para vocês todos mas o mais importante é você entender que com a saúde boa não tem azia não tem dor de cabeça não tem falta de energia não tem nada disso portanto faça esse favor a você mesmo antes de fazer para mim dá uma olhada nesse livro de melhoras de vida a gente vai ficar em contato tudo de bom Obrigada De nada pessoal queria agradecer a Ivone pelo grande almoço que ela ofereceu a todos os participantes é uma delícia tudo dentro da dieta Grace ela dessa vez fez aqui no Vojô no restaurante o pessoal adorou você provou a comida? Com certeza estava uma delícia então muito obrigado por tudo tomara que você tenha gostado da experiência até a próxima se vê o chefe até a próxima Obrigada